Então nós estamos parados aqui, porque esse é o nosso apoio aqui em Florianópolis, na casa da Kedima e da Talina, são nossas amigas, então ela fica bem na Cachoeira Bom Jesus, então daqui, vamos deixar parado aqui e vamos lá para a Cachoeira, é já já. Saindo da casa ali, a gente pega um bequinho aqui, se tiver muito alta maré, é só atravessar. Tem outros acessos, é claro. A Cachoeira Bom A Cachoeira Bom A Cachoeira Bom É, quase! Valeu, dá um joinha aqui pra nós! Valeu! Tchau! Valeu, obrigado! Tchau! 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 Sai, volta pra rodovia Outra entrada e eu acho que deve passar a noite aqui até! Tá! E é? Tem que calcular! Também abelhinho aqui, ó! Tranquilo! Não tem envolvimento! É só os carros e condomínio, então tranquilo! Eu passaria! É! Então é meio ruim que é estreitinho! Eu não tenho que manobrar agora pra sair daqui! Mas beleza! Então, nós vamos pra... Jurerê Internacional! Errou! Não? Canas Vieiras depois daqui! Ah, verdade! É Canas Vieiras! Então nós vamos pra Canas Vieiras e depois Jurerê Internacional! Sei!